A nossa lua da liceira, a tua palavra um pouco sem saber A tua a nossa lua da liceira, a tua palavra um pouco sem saber A tua a nossa lua da liceira, a tua palavra um pouco sem saber A tua a nossa lua da liceira, a tua a nossa lua da liceira A tua a nossa lua da liceira, a tua a nossa lua da liceira Se inscreva no canal. 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 E aí